Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Era lindo com você Na calçada pelas ruas Eu ouvi você dizer Eu sou toda sua Era lindo o nosso amor No meu quarto No meu quarto, na sua sala Me diz que ia pra você E você me amava Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Eu tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre, eu tô em prantos Não me deixe assim Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Então venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Aqui no meu coração Era lindo por você Na calçada pelas ruas Eu ouvi você dizer Eu sou toda sua Era lindo o nosso amor No meu quarto No meu quarto, na sua sala Me diz que ia pra você E você me amar Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você tem um lugar Aqui no meu coração Venha me ver, quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você Só pra você Ah, não sei viver sozinho Preciso de carinho Talvez você também Vem, se entrega novamente Eu sei que ainda sente O amor que a gente tem Ah, não sei viver sozinho Preciso de carinho Talvez você também Vem, se entrega novamente Eu sei que ainda sente O amor que a gente tem Não dei motivos pra fugir de mim E muito menos se esquivar da dor Você sofreu, mas eu também sofri O mal do nosso amor Vem cá de esquina Cada passo que você dá O meu perfume com certeza vai estar E só assim você vai ver Que é preciso se entregar Vem, mas dessa vez vem pra ficar Quem ama não pode esperar Eu preciso tanto de você Menina Menina Deixa o teu orgulho pra depois Vem, que eu tenho tanto pra te dar Diz pra mim que o mundo agora é só Nós dois Ah, não sei viver sozinho Preciso de carinho Talvez você também Vem, vem, vem Vem, vem Prega novamente, eu sei que ainda sente, o amor que a gente tem Não dei motivos pra fugir de mim, nem muito menos se esquivar da dor Você sofreu, mas eu também sofri, o mal do nosso amor Em cada esquina, cada passo que você dá, o meu perfume com certeza vai estar Só assim você vai ver que é preciso se entregar Vem, mas nossa vez vem pra ficar, quem ama não pode esperar Eu preciso tanto de você, menina Deixa o teu orgulho pra depois, vem que eu tenho tanto pra te dar Diz pra mim que o mundo agora é só nós dois Vem, mas nossa vez vem pra ficar, quem ama não pode esperar Eu preciso tanto de você, menina Deixa o teu orgulho pra depois, vem que eu tenho tanto pra te dar Deixa o teu orgulho pra depois, vem que eu tenho tanto pra te dar Nosso mundo não tem dor E o paz é nosso chão Tanta força a vida em nós Que alimenta e dá pra ser Que alimenta e dá pra ser Que desabra nossos nós Bem na hora do sofrer Nosso sonho tem sabor Tão bonita é nossa paixão Tão bonita é nossa paixão Transformou de vez meu coração Em um paraíso múltiplo Nosso amor Nosso amor Que faz o sol brilhar e seduzir No céu de estrelas e vive só De amar, amar, amar Nosso amor Que faz o sol brilhar e seduzir No céu de estrelas e vive só De amar, amar, amar Tanta luz Tanta luz em nosso amor Feito de tanta paixão Nosso mundo não tem dor E a paz é nosso chão Tanta força a vida em nós Que alimenta e dá pra ser Que desabra nossos nós Vem na hora do sofrer Nosso sonho tem sabor E a nossa agamação Nunca irá perder a cor Tão bonita é nossa paixão Tão bonita é nossa paixão Transformou de vez meu coração Em um paraíso múltiplo O nosso amor Que faz o sol brilhar e seduzir Em céus de estrelas e vive só De amar, amar, amar Nosso amor Nosso amor Que faz o sol brilhar e seduzir Em céus de estrelas e vive só De amar, amar, amar Nosso amor Que faz o sol brilhar e seduzir Em céus de estrelas e vive só De amar, amar, amar Mas é nosso amor Que faz o sol brilhar e seduzir Em céus de estrelas e vive só Peço perdão Eu não quis Foi sem querer o que fiz Não tive tal pretensão De emudecer teu olhar E sem querer magoar O teu frágil coração Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Se me quiser perdoar Com prazer vou se levar Ao supra-sumo do amor Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou se levar Com prazer vou se levar Ao supra-sumo do amor Tá me dando um calafrio De pensar na solidão Esse amor é um desafio Aos limites da paixão E na fria madrugada Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E ameniza o meu sonho Tá me dando um calafrio De pensar na solidão De pensar na solidão Esse amor é um desafio Aos limites da paixão E na fria madrugada E na fria madrugada Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E ameniza o meu sonho E ameniza o meu sonho Lá 이걸 Lalala Eu e minha vida torta Difícil até pra me sustentar Deus aperta mas não enforca Eu sabia que ia melhorar Um empresário japonês Me viu batucando no terreirão Finalmente chegou minha vez Um outro mês Eu já estava no Japão Conheci uma linda japonesa Que adorava dançar miudinho Miudinho, miudinho Nosso amor era uma beleza Ai, 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 ai Aquele olho era apertadinho Voltei com saudades mas tô infeliz Ela põe tanta falta pro meu coração Se ela não vier pro meu país Eu volto correndo pro Japão Meu amor oriental Sem você teu preto chora Vem brincar meu carnaval Vem sair da minha escola Tá vendo, preto? Eu não falei que ia melhorar Simazen pintou Clareou Arikatou Eu e minha vida torta Difícil até pra me sustentar Ai, meu Deus Deus aperta mas não importa Eu sabia que ia melhorar Um empresário japonês Me viu batucando no terreirão Finalmente chegou minha vez No outro mês Eu já estava no Japão Sayonara Sayonara Conheci uma linda japonesa Que adorava dançar miudinho Miudinho, miudinho Nosso amor era uma beleza Ai, 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 ai Aquele olho era apertadinho Voltei com saudades Mas tô infeliz Ela faz tanta falta pro meu coração Se ela não vier pro meu país Eu volto correndo pro Japão Meu amor oriental Sem você teu preto chora Vem brincar meu carnaval Vem sair da minha escola Minha querida mangueira Sem você teu preto chora Vem brincar meu carnaval Vem sair da minha escola Meu amor oriental Graça da Deus Sem você teu preto chora Vem brincar meu carnaval Vem sair da minha escola Vem brincar meu carnaval Há tempo você não me liga Nem pra me dizer Como o pai vai ser Nenhuma carta não manda Parece querer me evitar Da última vez que nós dois conversamos Você falou pra mim Que não podia se apaixonar Que o seu coração tinha dono Mas você se envolveu Eu pergunto a você Como vai ficar o meu Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo amor pra gente se amar Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo amor pra gente se amar Há tempo você não me liga Nem pra me dizer Como vai você Nenhuma carta não manda Parece querer me evitar Da última vez que nós dois conversamos Você falou pra mim Que não podia se apaixonar Seu coração tinha dono Mas você se envolveu Eu pergunto a você Como vai ficar o meu Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo amor pra gente se amar Chega de chorar Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo amor pra gente se amar Chega de chorar Chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Cada vez teu é uma viagem Mas sem minha paz em cada abraço Eu te sinto mais e mais afim Olha quanto te quero Que só me maltrata Agindo assim Olha quanto te quero Que só me maltrata Agindo assim Quando estamos sós A voz do teu silêncio Dói em mim Então eu tento um toque Um beijo Nada Nada Olha Quando te quero Só me maltrata Agindo assim Olha quanto te quero Só me maltrata Agindo assim Olha quanto te quero Eu não consigo te esquecer Você não quer e me faz querer E me deixa louco, louco Sem saber Eu não consigo te esquecer Você não quer e me faz querer E me deixa louco, louco Sem saber Esse é o pequeno Cada beijo Cada beijo teu É uma viagem Mas sem minha paz Cada abraço teu Te sinto mais Te sinto mais e mais Te sinto mais e mais Te sinto mais e mais Olha quanto te quero Só me maltrata Só me maltrata Agindo assim Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Você não quer e me faz querer E me deixa E me deixa Sem saber Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Você não quer e me faz querer E me deixa E me deixa louco, louco Sem saber Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Você não quer e me faz querer Todo afano Todo afano do bem querer Todos os códigos do amor A anarquia do prazer As profecias do vigor E o desejo em nosso olhar A velocidade da luz Faz nosso corpo provejar E pouco a pouco nos conduz Não tem jeito O amor é uma alquimia São doses de simpatia Com mil botas de paixão Não tem jeito O amor é uma monarquia Não aceita rebeldia No reino do coração Vem que o nosso santo é forte Meu amor não tenha medo Ai, 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 ai Senão a gente não vai ter sossego Tá escrito nas estrelas E eu sou sua metade Ai, 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 ai E o nosso amor é para a eternidade Vem, vem que o nosso santo é forte Meu amor não tenha medo Ai, 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 ai Se não a gente não vai ter sossego Tá escrito nas estrelas Que eu sou sua metade Ai, 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 ai E o nosso amor é para a eternidade Todo afano do bem querer Todos os códigos do amor A anarquia do prazer As profecias do tarô E o desejo E o desejo em nosso olhar E o desejo em nosso olhar Na velocidade da luz Faz nosso corpo trovejar E pouco a pouco nos conduz Não tem jeito O amor é uma alquimia São doses de simpatia Com mil voltas de paixão Não tem jeito O amor é uma monarquia Não aceita rebeldia No reino do coração Vem que o nosso santo é forte Meu amor não tenha medo Ai, 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 ai Se não a gente não vai ter sossego Tá escrito nas estrelas Que eu sou sua metade Ai, 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 ai E o nosso amor é para a eternidade Vem que o nosso santo é forte Vem que o nosso santo é forte Meu amor não tenha medo Não tenha medo Ai, 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 ai Se não a gente não vai ter sossego Tá escrito nas estrelas Que eu sou sua metade Ai, 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 ai O que está acontecendo com o nosso amor? Teu beijo já não tem mais aquele sabor Chega pra cá Chega pra cá, vem me aquecer Está tão frio sem você Se eu eei me dediquei Ficar no mundo pra aprender Que eu sou louco por você Eu sou vidrado em você Você é meu bem Eu faço tudo por você Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Nosso romance vincou Na mesa tinha vinho flor E a gente se olhou Se acariciou Não deixe tudo acabar Teu perfume para no ar Do céu, a terra e o mar É você É você A valsa começou a tocar Você me chamou pra dançar Meu corpo e seu corpo A se encontrar A se entregar Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Estou sofrendo, meu bem O que está acontecendo Com o nosso amor? Nosso amor O beijo já não tem mais Aquele sabor Chega pra cá Vem me aquecer Está tão frio sem você Se eu errei Me dediquei Encaro o mundo Pra aprender E eu sou louco por você Eu sou vidrado em você Você é meu bem querer Eu faço tudo por você Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Nosso romance Nosso romance brincou Na mesa tinha vindo flor E a gente se olhou Se acariciou Não deixe tudo acabar Teu perfume para no ar Do céu até o mar É você É você É você É você A valsa começou a tocar Você me chamou pra dançar Meu corpo e seu corpo A se encontrar A se entregar A se entregar Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Vem, vem Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Vem, vem Vem, vem Eu tô carente Estou sofrendo, meu bem Vem, vem Eu tô carente Já não sei mais o que faço Já tentei de tudo um pouco Mandei flores, telegramas Feito um louco fui te procurar Pra poder te conquistar Mandei recado em forma de canção Apaixonado, te entreguei meu coração Não, não, não me deixe viver condenado A solidão, solidão Não, não, não me deixe viver condenado A solidão Porque você não vem pra gente conversar Me dê uma chance e vem Me deixa te mostrar Como é gostoso amar Eu quero ser teu bem Se eu não te conquistar Não quero mais amar ninguém Já não sei mais o que faço Já tentei de tudo um pouco Mandei flores, telegramas Feito um louco fui te procurar Pra poder te conquistar Mandei recado em forma de canção Não, 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 não me deixe viver condenado A solidão, solidão Não, 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 não me deixe viver condenado A solidão Porque, porque você não vem pra gente conversar Me dê uma chance, vem Me deixa te mostrar Como é gostoso amar Eu quero ser teu bem Se eu não te conquistar Não quero mais amar ninguém Por quê? Por que você não vem Pra gente conversar Me dê uma chance, vem Me deixa te mostrar Como é gostoso amar Eu quero ser teu bem Se eu não te conquistar Não quero mais amar ninguém Por quê? Por que você não vem Pra gente conversar Me dê uma chance, vem Me deixa te mostrar Como é gostoso amar Eu já fiz o que pôde, cansei de sonhar Essa sua atitude me fez despertar Impossível evitar Essa dor Pra ganhar seu amor Foi ousado demais As canções mandem flores Não é capaz Impossível evitar Essa dor Sei que eu vou sofrer Sem viver no seu mundo Essa meta é você Quase a todo segundo Saudade me invade e traz a solidão Me sinta algemado por essa paixão Por mais que eu faça Não sei te esquecer Felicidade Felicidade, posso jurar Meu amor, vai ser nosso abrigo Querer te amar e não te tocar Meu amor, é um castigo Escute a voz do seu coração Vem ficar comigo Felicidade, posso jurar Meu amor, vai ser nosso abrigo Querer te amar e não te tocar Eu já fiz o que pôde, cansei de sonhar Essa sua atitude me fez despertar Impossível evitar Essa dor Pra ganhar seu amor Foi ousado demais As canções mandem flores Tudo foi capaz Impossível evitar Essa dor Sei que eu vou sofrer Sem viver no seu mundo Essa meta é você Quase a todo segundo Saudade me invade e traz a solidão Me sinta algemado por essa paixão Como se eu faça Não sei te esquecer Felicidade, posso jurar Meu amor, vai ser nosso abrigo Querer te amar e não te tocar Meu amor, é um castigo Escute a voz do seu coração Vem ficar comigo Felicidade, posso jurar Meu amor, vai ser nosso abrigo Querer te amar e não te tocar Meu amor, é um castigo Escute a voz do seu coração Vem ficar comigo Felicidade, posso jurar Meu amor, vai ser nosso abrigo Querer te amar e não te tocar Meu amor, é um castigo Escute a voz do seu coração Vem ficar comigo Felicidade, posso jurar Meu amor, vai ser nosso abrigo Querer te amar e não te tocar Meu amor, é um castigo Escute a voz do seu coração